Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Antônio, bem-vindos a mais um vídeo do canal! Gente, então, eu me deparei com um negócio no Twitter esse dia, esse dia não, ontem. Então, eu me deparei com isso daqui e eu respondi. E eu falei pra vocês que eu ia gravar esse tipo de vídeo, então tá aqui pra vocês. O vídeo de hoje é exatamente isso que você viu no título, entendeu? Não vai ter vídeo. O vídeo de hoje basicamente vai ser o seguinte, eu vou montar a minha própria festa junina no quarto. Vai dar errado? Claro que vai, mas a gente segue firme, né? Gente, a gente já perdeu a festa junina. Mano, em que mês a gente tá aí falando isso? Calma, igual, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, a gente já tá no sexto mês do ano. Eu gosto muito do mês de junho, por quê? Tem festa junina, né? Aí chega perto das férias, aí emenda com a festa junina e praticamente tem dois meses de férias, eu amava. O que a gente quer ver aqui hoje é a festa, e eu quero muita festa. E o que eu decidi fazer pra vocês? A festa. Mano, eu faço muita coisa aleatória, né? Você tem que entender que o meu canal é aleatório aqui no YouTube. Sim, gente, eu vou ensinar você como fazer a sua própria festa junina no seu quarto sozinho, quarentena, vibes, pra você que é ano social, que tem talvez uma fobia de ser humano. Aqui eles estão zoando. Bora começar, porque tem muita coisa pra fazer nesse vídeo. Então, gente, é o seguinte, eu fui numa papelaria e peguei esses papéis aqui, tá vendo? Esses papéis fininhos. Esse papel aqui, ó, você compra do mais fininho. Eu comprei de várias cores, por quê? Porque é bandeira, entendeu? Vamos fazer uma festa junina decente. Sem bandeira não é festa junina, gente. Tem que ter bandeira. Tem que ter mais... Sangue de Deus, olha lá. Que se real o dedo rasga, é desse daqui, ó. Eu peguei de várias cores, tá vendo? Tá focando, meninas? Tá focando o papel. Olha aí, eu mudando a cor do LED só pra combinar com a camiseta. Tá, o que você vai fazer? Você vai pegar isso e vai desenhar uma bandeira. Aí, gente, vocês fazem. Vocês medem a bandeira. Vai no olho mesmo, faz de qualquer jeito. Aí você me pergunta, pra que a Antônia tá fazendo isso? Pra ficar na posição certa de todos, entendeu? E fazer tudo de uma vez. Por quê? Porque é preguiça. Acabei de cortar. Só laranja, eu tô com preguiça de cortar as outras. Olha isso, gente. Eu sou muito, olha isso, cara. Dá pra minha irmã cortar o resto e fazer ela de escrava. Porque eu tô com preguiça e não sou obrigada. Ai, gente, tem tanta coisa pra fazer e ficar recortando bandeira. Olha esse papel, que bonito. Já volto. Enquanto a Carol tá sendo escravizada lá do outro lado, vamos adiantar, porque eu tenho que me arrumar agora. Pra ficar mais no personagem, a gente vai se vestir de festa junina. Vamos lá. Ai, meu Deus. Isso aí, acabei de quebrar o espelho. Então, gente, bora. Agora, eu peguei um lápis preto. Gente, vocês podem perceber que eu peguei um lápis preto e tem que ser com ponta, tá bom? Quanto maior a ponta, melhor é, tá vendo? Como a minha tá grande? Como que chama esse negócio? Ai, sei lá. Vou fazer uns bigodeira. Cara, olha aí o de barba, como ia ficar horrível. Porque tem que... Quem falou que a gente é de 18 anos? Ficou de mal. Agora, eu preciso de uma blusa xadrez. Eu não tenho blusa xadrez. Tá, eu descobri agora que meu pai não tem blusa xadrez, então eu vou ter que usar essa daqui, que eu uso sempre, né? Que só tenho essa no guarda-roupa. Vou ter que usar essa, a única próxima que eu tenho. Tá, tá ficando bem passageminha, eu tô gostando. Vai, vamos dar nota pra mim. De zero a menos um. Olha o que eu achei aqui. Eu vou colocar aqui dentro. Mano, tá muito bonitinho. Não tá feio. Vamos só arrumar meu cabelo, eu vou prender ele, eu acho. Meu Deus, eu fiquei com cara de muito velho aqui. Cara do céu, eu fiquei com cara de 25 anos. Ah, não tá tão feio, não. Vai, eu tô gatinha. Meu Deus, tá à porta. E é assim que a gente gosta. Seguinte, a Carol acabou de recortar. As bandeirinhas, eu sei. Por quê? Porque eu vou colar no quarto inteiro. Como? Não sei também, mas vou colar. Eu acho que eu vou colar as bandeirinhas com fita mesmo, né? Vai com fita. Porque se eu pegar a linha, gente, vai demorar demais e eu não tô com preguiça, entendeu? Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar aqui, tá vendo? Olha o tanto de bandeira que sobrou. Sobrou muita bandeira ainda. Eu não vou colocar tudo, não. Vou guardar esses daqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora como que tá o quarto, só pra vocês terem uma noção. Gente, olha que brega que dá isso, mano. Ah, tá bonitinho, vai. Tá bonitinho. Coloquei bandeira aqui, coloquei bandeira aqui, tá vendo? Coloquei umas aqui, espalhada aqui. Talvez sobram aquelas bandeiras ali e eu não vou colocar tudo, não. Mas é assim que tá por enquanto. A gente faz a nossa festa junina. Coloquei uma fogueirinha ali, tá vendo? Tá focando, meninas? Tá focando a fogueira que eu coloquei? Gente, festa junina pra mim, sem comida, não é festa junina. Eu vou lá buscar umas comidinhas. Gente, deixa aí nos comentários se vocês gostam de doce de abóbora. Eu acho que é meu doce predileto. Gente, tem paçoca. Na minha festa junina tem direito a paçoca, doce de abóbora. O que tem na festa junina que bebe é quentão, não é? Vou lá fazer o quentão. Gente, é o seguinte. Como eu não sei fazer quentão, eu vou fazer leite com o Todd. Então, gente, eu vou ensinar vocês como que faz leite com o Todd. Primeiro vocês vão pegar o leite, depois vocês vão pegar um copo, depois o Todd. Aí nesse carro. Mas eu não posso falar o nome da marca, né? Eu não posso falar o nome da marca. Eu vou fazer chocolatado. Gente, vocês têm que saber medir a quantidade certa de leite que você vai colocar aqui. Não pode ser muito e não pode ser pouco, tá vendo? Primeiro você coloca o leite. Aí depois você pega uma colher disso aqui e joga no leite. Mistura, 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 mistura. Não quero açúcar. Eu sou saudável. E é isso, gente. É assim que ficou. Bora voltar pra festa. Hum, que gostinho de morte. Mano, o que que acontece? Essa flor não para, mano. Leite com chocolate, mais conhecido como achocolatado. Tudo bom? Servidos? Paçoca. Gente, fala sério. Vocês gostaram do meu estilo, né? Deixem nos comentários o nome pro meu par, tá? O nome que vocês querem pro meu par. Que aí o nome que vencer, o que mais tiver, eu vou tá colocando no Insta pra vocês, tá? É isso, gente. Gente, eu vou abrir um doce de abóbora, porque eu tô com vontade. Tô zoando, gente. Eu acho que é o vídeo mais aleatório do canal, né? Meu Deus, o chapéu tá bom, hein? Eu acho que se eu deixar o LED piscando, vai ficar mais legal, né? Pips, pips, pips. Tô ligando para a Julia, minha prima, gente. Vamos ver qual vai ser a reação. Assim que a gente gosta. Ai, meu Deus, caiu. Eu tô gravando vídeo pro canal. Tá, mas a tela tá preta. Como vocês podem ver, eu acho que não é muito bom eu ligar pras pessoas antes de avisar. Mano, selfies, merda. E é isso, gente. Terminou, tchau. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje, tá? Uma boa festa junina. Que não existe. Mano, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu não sei o que acontecia aqui em toda quadrilha. Eu sempre era o noivinho. Ah, eu não sei. Eu sempre era. Então, se eu achar foto... Se eu achar foto pra vocês, eu vou estar colocando as fotos aqui. Se caso eu tiver vergonha de colocar a foto, provavelmente eu vou estar que nem um idiota aqui, ó. Tipo, só com a mão assim. Não vou estar mostrando nada. Mas se eu não tiver vergonha e a foto estiver aqui, é porque real, gente, ó... Festa junina me marcou, gente. Eu amo. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido comigo aí em casa a nossa festa junina virtualmente. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham amado. Espero que vocês tenham gostado de coração. Eu sei que foi um vídeo aleatório. Mas foi uma comemoração, né, de festinha que não vai ter esse ano. Eu fiquei bonito. Que nem um esterco de cavalo jogar no meio do asfalto. E é isso, gente. Nada como representar mais que caipira, né? Porque eu sou muito caipirinha. E por eu ser de interior, gente, eu sou muito caipirinha. Então nada que me represente isso daqui. Me representa muito. E é isso, gente. Amo vocês. Se inscreve no canal pra gente crescer aqui no YouTube. Ativa o sininho de notificação que toda semana sai vídeo novo. Deixa o seu like no vídeo pra me ajudar bastante. Tudo bem? E é isso. Espero que vocês tenham gostado demais do vídeo de hoje. É isso, eu amo vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.